O Tribunal de Justiça lançou um manual de comunicação para orientar pessoas para que entendam essa nova realidade social, eu diria. Vamos ver? Balança aí. A reunião presidida pela desembargadora Ana Lúcia Freire, que é coordenadora do Comitê da Equidade de Gênero e Raça do Tribunal de Justiça de Sergipe, marcou o lançamento oficial do Manual de Comunicação LGBTQIAPN+, que traz como título Respeitando Todas as Formas de Existir. O manual traz informações importantes sobre a linguagem inclusiva alinhadas às diretrizes dos direitos humanos. Nós estamos lançando a cartilha dos direitos LGBTQIAP+, aqui do Tribunal de Justiça, para não só os servidores, magistrados, mas toda a sociedade que queira entender melhor sobre a história, sobre como não dizer algumas frases que não devem ser ditas, que são preconceituosas, são discriminatórias, além também de forma dinática saber o que é identidade de gênero, expressão de gênero, orientação de gênero. A Alessandra, que integra o movimento Mães pela Diversidade, destacou o pioneirismo do Tribunal de Justiça de Sergipe na elaboração do manual. Significa legitimar a vida e a existência de todas essas pessoas. Então, essa aproximação com o Tribunal de Justiça representa mais do que em qualquer lugar que a gente possa estar. É de grande valia, é de muita, muita importância. Nós, enquanto população LGBTQIAP+, passamos por diversas violências, o Brasil segue liderando o ranking de assassinatos e violências, então essa cartilha vem no sentido de mostrar mais dignidade, fazer com que a nossa população seja vista e que tenha todos os direitos garantidos.